Não é por acaso que a Rocinha tem uma renda por pessoa de apenas 220 reais contra 615 reais do resto da cidade. Além disso, a comunidade tem 17% de desempregados contra uma taxa média de 10% na Zona Sul. Nesse contexto de pobreza e desemprego, o tráfico vai recrutando jovens e formando futuros bandidos que acabam servindo de exemplo de ascensão social. Veja só, um barraco na Rocinha custa cerca de 15 mil reais, mas a casa do chefão do pedaço, o NEM, vale mais de um milhão. O imóvel tem três andares, equipamentos eletrônicos de última geração, decoração feita por arquiteto, piscina e uma linda vista para o mar. Destoa dos barracos da vizinhança pobre, que faz um silêncio cúmplice por medo e tem até uma certa admiração. O enredo continua o mesmo desde a década de 70, só mudaram os personagens. A promessa de invasão social e de UPP na Rocinha já está passando da hora. A inocência da juventude tem data de validade. Se demorar muito, o garoto que hoje não tem estudo nem perspectiva de futuro, será o NEM de amanhã. A casa do traficante NEM está na boca de todo mundo. O que a polícia encontrou na Rocinha é muito diferente, mas muito, da realidade dos moradores que moram na comunidade. A reportagem é do Fernando César. Vamos ver. Três andares com vista privilegiada para o mar e a montanha. Conforto com piscina, churrasqueira, salão de festas e academia de ginástica. A casa, no alto da favela, foi construída com materiais de qualidade e passou por um projeto de decoração. Móveis e aparelhos novos também chamam a atenção. A casa do traficante NEM foi avaliada por um especialista do mercado imobiliário em um milhão de reais. O chefão da Rocinha é hoje o maior traficante de drogas do Rio. Cercado também por uma rede de informantes, o bandido conseguiu escapar de todas as operações feitas pela polícia. A última delas na semana passada. Nessa operação, a mulher do traficante, Danúbia, também fugiu ao cerco. A considerada primeira dama da Rocinha, gosta de passeios caros, joias, roupas e objetos de grife. Mãe, oi. Tu já tá aí no shopping? Tô no meio do caminho, por quê? Quando tu estiver lá, se tu me ligar, pra mim, o que tem lá de saídinha de praia, é... Se tu passar em frente àquela loja de óculos, tu me liga. Queria um óculos pra me botar pra mim amanhã no rosto, né? É, pra disfarçar. O imóvel, nesse momento, ele está liberado, está sendo monitorado. A gente aprendeu aparelhos caros, como, por exemplo, vocês podem ver aqui, eletrodoméstico de última geração, enfim, não tem uma renda legal. Por isso mesmo, eles utilizam-se de laranjas pra comprar esse material. A ostentação que cerca a vida de Nen é um contraste dentro da Rocinha, de 120 mil moradores. Em janeiro passado, conhecemos famílias que vivem em barracos prestes a ruir. Gente que luta para ter o que comer. Luxo, para eles, é tentar construir um mínimo de dignidade. Minha filha mais velha dorme nessa cama aqui, e eu, essa aqui, meu marido mesmo aqui. Pra viver aqui não dá. Porque chove muito aqui dentro, aqui, ó. A telha voou lá de cima, essa aqui já caiu, a gente montou tudo de novo. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Complexo do Alemão e a Rocinha são as duas favelas mais pobres do Rio. A renda per capita por mês aqui na Rocinha é de apenas 220 reais. E o nível de escolaridade é o menor de todo o Rio. Um atraso nos estudos de cerca de 30 anos em relação às outras regiões. O NEM fatura 100 milhões de reais por ano. 100 milhões de reais, eu vi isso no jornal hoje, 100 milhões de reais por ano. Um grande empresário que tenha uma grande empresa com muitos empregados, dando trabalho pra muita gente, pra faturar isso tem que ralar muito. Bom, começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe deste ano. Além dos idosos, esta vez serão vacinados os indígenas e também outras pessoas, como crianças, quem mais? Entininha, me socorre aí. Profissionais que trabalham com saúde pública, que fazem tratamento, tal, porque tem contato com muitas pessoas. Mas nós vamos ver essa reportagem do Tchê Oliveira e depois vamos ouvir um médico que está com o Fernando César. A vacina que começou a ser distribuída nos postos de saúde protege contra os três principais vírus que circulam no hemisfério sul, entre eles o da H1N1. O importante são as crianças de 6 a 23 meses, gestantes, idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde, preferência, se protegerem contra todos os tipos de vacina. Então é importante agora, nesse período do ano, que é o período desse tipo de infecção viral, a gente está com a população protegida. Vale a pena? Vale, vale. Olha, tem saúde. 73 anos, estou em terraça, faço faxina e tudo. Ainda vou faxinar na casa da madame. A mãe do prefeito Eduardo Paes recebeu a vacina do próprio secretário municipal de saúde. Raramente fico resfriada, raramente tenho febre. Mas quando eu tinha, que agora não tenho tido mais por causa da vacina, quando eu tinha resfriado, sempre me piorava a parte da sinusite, sempre. Para as grávidas, a vacina foi um alívio. Elas não podem tomar uma série de remédios quando ficam doentes. No caso de uma gripe, o jeito, até agora, era tentar se prevenir. Protege, né? Conta a gripe, protege o bebê. As mães de crianças pequenas também não escondem a satisfação. Ele já ficou gripado uma vez e, nossa, muito mal ele ficou. Tadinho do bichinho, né? A gente tem uma pena de ver, tomar injeção, mas precisa porque não fica resfriado. E resfriado em criança é um problema também. Eu chamo agora o repórter Fernando César, que está no centro da cidade, para entrevistar um médico para falar a respeito da vacinação que começou hoje. Fernando, quantas são as pessoas que podem, quais são os tipos de pessoas, os grupos de pessoas que vão poder ser vacinados dessa vez? Idosos, quem mais? Boa tarde, Cidinha. Boa tarde a todos. A previsão, Cidinha, é vacinar um milhão de pessoas, 80% público-alvo, né? Grávidas, crianças e idosos. Para explicar um pouquinho mais em relação a essa campanha, ao nosso lado aqui está o doutor Daniel Soranzi, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não faço parte desse público-alvo. Quem for até um posto de saúde vai ser vacinado ou não? Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, Fernando. Quem for no posto de saúde e não fizer parte do público-alvo tem que ter um encaminhamento médico. O médico tem que encaminhar que aquela pessoa, de fato, precisa tomar a vacina e essa vacina vai beneficiar essa pessoa de qualquer maneira ou uma decisão médica, uma decisão clínica. Qual a diferença dessa campanha em relação às anteriores? Nenhuma. É o mesmo tipo de campanha para gripe que a gente realiza todos os anos. Com a diferença que esse ano a gente tem H1N1 associada à vacina da gripe comum na mesma injeção. Tem uma contraindicação aí, né? Tem uma contraindicação, pessoas alérgicas ao ovo. E se alguém tiver dúvidas se pode tomar ou não a vacina, pode ligar para o Disque Rio 1746 e tirar suas dúvidas e esclarecer ou procurar uma unidade de saúde mais próxima para se informar. Quem já foi vacinado antes pode reforçar a dose? Quem já foi vacinado antes deve necessariamente vacinar esse ano também. As vacinas para gripe, elas têm subtipos de vírus diferentes todos os anos. E aí, o ano anterior não previne a desse ano. Cidinha. Doutor Daniel, as grávidas nunca foram vacinadas. Essa é a primeira vez que estão vacinando grávidas ou eu me esqueci? Não, Cidinha, você se esqueceu. Nas outras vacinas a gente também vacinou grávida. Grávida é um grupo de risco importante para a gente proteger. Criança também já era habitual? Criança habitual, criança de seis meses a 23 meses. A gente costuma não falar dois anos, porque dois anos já completo, não precisa mais tomar. Vamos lá. E aí, por favor.